Para você obter uma lista de aplicativos instalados no Windows, abra o PowerShell do Windows e execute o comando get-app-x-package e o PowerShell vai listar para você todos os pacotes de aplicativos instalados no computador, tá bom? Aplicativos da Microsoft em geral, como o Microsoft PC Manager, esse aplicativo aqui, tá bom? Calculadora do Windows e assim por diante. Então aqui você pode obter o package full name para poder, por exemplo, atualizar esse pacote ou removê-lo, obter a sua versão atual, a sua ID e assim por diante, tá bom? Aqui no Windows 11 é a mesma coisa. Então é bem simples, tá galera? Tchau.